Eu não sei se vocês lembram, mas um tempão atrás eu havia perguntado pra vocês qual raça eu deveria pegar na minha conta esparachim. E eu até fiz uma enquete lá no canal. E sim, eu sei que eu tô dois dias sem postar nada, mas é que eu tô focando em umas paradas aí. Mas relaxa que o pai voltou, e dessa vez melhor do que nunca. Acontece que a raça mais voltada foi a humano, mano. Sinceramente, eu achei que vocês fossem escolher outra. Sei lá, a Shark. Mas eu fiquei feliz pelo humano, eu já ia testar ela. Mas aí, pra quem não tá ligado, a gente já pegou ela até a V4. E agora o que nos resta fazer é pegar a primeira habilidade. Pelo que a gente já sabe, uma das engrenagens é o teleporte, que particularmente eu acho bem roubado. Já a outra é o medidor de dano. Esse sim, parece ser muito bom. E eu confesso que eu tô bem curioso pra saber como é que ele funciona. Vamos começar esse trial. E o trial da humana, assim como o da anjo, é extremamente fácil. Você só precisa derrotar um único boss e a GG, mano. Só não passa quem não quer. Terminamos aqui, os caras tentaram fazer uma graça pra cima do Buda User. O Buda Clicker. É, não tão caro. Chegamos na parte que vocês já conhecem. A grande escadaria. Chegando aqui em cima, a gente tem que escolher entre a engrenagem azul e a vermelha. Eu não sei se eu expliquei pra vocês, mas basicamente a azul é uma habilidade de dano. E a vermelha é uma passiva da passiva. Seguindo essa ordem, a azul é o medidor de dano. E é ela mesmo que eu vou pegar.